Polícia prende suspeito de roubar mais de 700 quilos de ouro no aeroporto de Cumbica. Fernando Martins foi preso nesta quarta-feira em Alagoas um dos acusados do roubo de 743 quilos de ouro do aeroporto internacional de Guarulhos. Foi um dos maiores assaltos da história recente no Brasil. Em 25 de julho de 2019, uma quadrilha clonou dois carros da Polícia Federal, entrou no setor de cargas do aeroporto, rendeu os funcionários e roubou o carregamento de ouro. Eram oito criminosos com fuzis, carabinas e pistolas. Eles usavam coletes à prova de bala e uniforme da Polícia Federal. Em março, a Justiça decretou a prisão de seis dos acusados com penas que variam de 24 a 43 anos de cadeia. A Polícia Federal concluiu a operação na zona rural da localidade de Anadia e não revelou o nome do preso. Havia dois mandados de prisão preventiva expedidos pela Vara Internacional de Guarulhos, além de um mandado de busca e apreensão da Justiça de Alagoas. O rapaz era um dos criminosos mais procurados pela Justiça de São Paulo e responde também por tráfico internacional de drogas. Em 2019, ele era auxiliar do serviço de despacho de malas na esteira do aeroporto. Contratado como funcionário por uma empresa terceirizada, tinha credencial de acesso válida até 31 de dezembro de 2021. O grama do ouro está cotado em mais de 300 reais. O valor atualizado do roubo passaria de 2 bilhões de reais.